A Anistia Internacional acusou a comunidade internacional de um fracasso vergonhoso diante daquilo que chamou de a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo a ONG, esse fracasso condena milhões de pessoas a um sofrimento insuportável e leva milhares à morte. Somos testemunhas da pior crise de refugiados da nossa área, com milhões de homens, mulheres e crianças lutando para sobreviver a guerras brutais e redes de tráfico de pessoas e governos que perseguem interesses políticos egoístas em vez de demonstrarem compaixão, afirmou o secretário-geral da Organização Não-Governamental, Salil Shedd. O secretário fez a declaração do relatório em Beirute, no Líbano, por ocasião do Dia Mundial do Refugiado, em 20 de junho. No relatório, a Anistia Internacional faz várias recomendações, como a criação de um fundo para os refugiados e a adoção de um compromisso coletivo para a reinstalação de um milhão de pessoas nos próximos quatro anos. A crise dos refugiados é um dos maiores desafios do século XXI, mas a resposta da comunidade internacional foi um fracasso vergonhoso. Precisamos de uma reforma radical de políticas e de práticas para criar uma estratégia mundial coerente, afirmou Shedd. Segundo a ONG, a situação é especialmente desesperada para os quatro milhões de refugiados da Síria, a maioria dos quais vivem em cinco países vizinhos, Turquia, Líbano, Jordânia, Iraque e Egito, e estão sobrecarregados. A organização adverte que muitos sírios, frente à reduzida assistência humanitária que recebem nos países onde se encontram e a falta de perspectivas de regressar para casa, provavelmente tentarão chegar à Europa através do Mediterrâneo. Em 2014, 219 mil pessoas cruzaram o Mediterrâneo em condições extremamente perigosas e, ao menos, 3.500 morreram. A organização comemorou a decisão europeia de reforçar a Operação Triton, mas apela para mais medidas, especialmente a criação de mais vias de imigração legal. A Operação Triton foi lançada em novembro de 2014 para ajudar a Itália a controlar as fronteiras marítimas, mas foi inicialmente dotada de um orçamento significativamente inferior à Operação Italiana, que a antecedeu, a Maré Nostrum. Em abril, diante de mais uma tragédia com refugiados no Mediterrâneo, os líderes europeus ampliaram a área de ação e triplicaram o orçamento da operação. O relatório afirma ainda que há mais de 3 milhões de refugiados na África subsaariana. Além do fluxo originário de países que estão há anos em crise, como o Sudão, o Congo e a Somália, somam-se também centenas de milhares de pessoas que tiveram de deixar países, como o Sudão do Sul, a República Centro-Africana, a Nigéria e o Burundi.